Goianos que deixaram para comprar os itens da ceia de Natal hoje encontraram supermercados lotados e teve gente que se assustou com o preço das frutas. Supermercado abarrotado, gente para todo lado, filas e filas nos caixas, mais filas no açougue e também na parte de frutas e verduras. A administradora Zélia Lima deixou para comprar os produtos da ceia de última hora, mas a mulher tem uma explicação para o atraso. Porque eu cheguei ontem de viagem e aí assim, foi aquela correria e estamos aqui nos preparados, mas desde ontem que eu estou fazendo compra, da hora que eu cheguei não parei, aí vim só terminar de complementar as compras. A aposentada Noemi Guimarães conta que fez as compras na semana passada, para hoje deixou apenas para comprar as frutas, a mulher assustou com os preços. Subiu demais as coisas, demais, semana passada a primeira compra que eu fiz foi um preço, agora eu estou vendo que tudo é outro preço. Neste supermercado, as cestas natalinas acabaram ontem. Aqui o movimento está intenso. De acordo com o vice-presidente da Associação Goiana dos Supermercados, o Natal deste ano está superando as expectativas de venda. Uma surpresa para nós, e o consumidor aí, toda hora vindo aqui, se preparando para as ceias de Natal, e receber os parentes, enfim, uma confraternização que é o Natal, uma festa que não tem como a gente não participar efetivamente. E nós, supermercadistas aqui, preparando cada vez mais para receber esse público, que está excelente esse ano, até superando aí todas as nossas expectativas. A Daiane estava viajando e só conseguiu vir hoje para fazer as compras, mas o que a mulher vai levar? Hoje a gente vai levar carnes, vamos levar frios, frutas, vamos escolher variedades, bebidas, né, para a gente pegar e chegar lá e fazer os nossos pratos. De última hora, será que vai encontrar isso tudo? Encontra. E aí E aí